A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HEHE A CIDADE NO BRASIL 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 Os bairros estão meio fracos, né? Não botamos nenhum aqui dentro, estamos pegando, tem que agradecer o que pega, não consegue pegar, é isso mesmo. Essas plantas que dão em cima da água são muito lindas, né? A baixa está um pouquinho fundo, já estou com água no umbigo, hein? Até para dar um mergulho aqui, né, Duda? E aí, o pai do velho de guerra. Levei um campo ali agora, fiz igual bêbado. Não molhei o celular. Meu cunhado está ali separando ali, mergulhou, vai pegar uma curuquinha agora, de mão, hein? Olha lá, pegou um curucão, hein? Pegou um curucão, vê se eu consigo me aproximar dele aqui, filmar mais de perto, porque o zoom aqui dá uma embaçada, né? Só fica lá mesmo, mas se não puder. É? Aí, quando a vizinha, ela filma aí. É? 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 A correnteza aqui é forte, né? É Ele encheu, né Tá meio cheio mesmo Mostrando aqui como é que tá Donado Santos Se retirando um pouquinho aqui pro canto Porque A correnteza aqui tá meio forte Meu cunhado me alertou aí que pode me puxar aí Rio abaixo aí, né Tô com um pouco de estuinado aqui desse rio É Isso aí Tchau 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 Pegou três Tchau 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 Essa aí por aqui em Leonardo Santos Na zona sul da Bahia No Rio Pardo Aqui próximo aos 21 Eu e meu cunhado Duda aqui Pescando Tentando pegar uma coruquinha aqui de mão A correnteza tá puxando demais Tá chegando água né Tá enchendo Tá certo, a correnteza tá forte E estamos aqui desistindo De pegar a curuca de mão A correnteza não deixa né Tá forte demais Tentei pegar umas curuca aqui só peguei pedra Rapaz E quando ele tá forte demais A água parece ser suja Mas é limpinha Em quantidade parece ser suja Tentei pegar a curuca de mão Obrigado.